Quando nós mudamos para aqui, quando nós casamos e viemos para aqui, só tinha dois barracos. O negócio aí vai ficar famoso, preste. É, nós já temos. Tá bom assim? Tá lindo. Tá boa. Olha ele. Abraça aí da maio daí, hein, São Maria? Sim. Não, sei lá. É assim? É assim, de mão dada. É, é de mão dada. É pra que a gente... Isso. Pronta pra viajar, a gente já tá arrumando. Ó, pode entrar, ó, tem muita coisa bagagem já feita. Agora a semana... Aí, nós estamos separando as roupas pra levar ali, ó. Ali pra dentro. Tem na navena. É pra poder, a mudança, né? Então, isso aqui tudo tava lá em cima, na outra casa. Entendeu? Aí a gente não sabia que ia dar esse bobo, bololou tudo. Então, desceu pra cá, né? Pensando que tinha embalado pra poder sair. Aí, por estar essa baguncinha, ó. Cerca aqui dentro, ó. Pode vir. Eu fiz a cozinha do meu sonho. E não vou desfrutar ela. Mas o Senhor Jesus não deixou, não deixou nós ficar agarrada no que a gente fez aqui dentro, não. Porque ele tem coisas melhores pra nós. Não é verdade? Então... Agora aqui dentro... Aí. Pode tirar... Olha o gatinho. A mãe dele saiu na foto. Ela saiu na foto. Cadê? Cadê a menina? Cadê a menina? Ai, menina, amor. É? Eu tô com ela lá pra vir. Cadê ela? Ali ali. Vai tirar foto de novo. Vem. Essa é a mãe. Esse gatinho. Vem cá. Aí, Eliane. Oi, Eliane. Pega, pega o laranja aí. Laranja, como é que é? É, é. Caramelo. Caramelo. Laranja. Só que eu queria pedir eles, pra dar um menos, diz que é lei, pode dar 30 dias. Pra gente, ó, eu queria passar pelo médico ainda, tá entendendo? Que eu tô com dois encaminhamentos. Eu vou levar esse encaminhamento lá no hospital. Vê se eles me atendem. Que eles tiraram aqui? O dia que tiraram, eles falaram comigo. Fala aí, vai ficar quieto. Olha, ele tira de tudo. Pra venda, não. Só vai indenizar só com a casa, com a casa. Me tirar tanta foto da venda. É. Eu pensei que ia... Pensei que ia... Indenizar a venda. É. Que aí, lá dentro. Doe encaminhamento. Vamos levar ela aqui. Claro, vem aqui. Amor. Amor. O que é que nós ia fazer? Pode entrar, pode ver. A vontade, hein? É. Isso aqui é o prainho que a menina vende. Vende picolé. É. Não tira, pega por dentro da vida. É. Vai com saco de biscoito. Tem que tirar por causa do biscoito também. Acho que eu tô entendendo que ela quer que nós fique aqui dentro. É uma guapa lá fora, pra gente. Ah, é. Você quer que a gente fique ali, né? Ali fora. Ó, aqui dentro e você lá fora, não é isso? Uma pra cada filho. Está de lembrança? Pode? Agora é vídeo. Como que é? Vídeo este. Há fotos e também há vídeo. Há vídeo. Ah, filme. Hã? Filme. Eu estou filmando. Ah, está filmando? Sim. Ah, tá bom. Sim. Você pode falar ou qualquer coisa. É. Eu moro aqui há 49 anos. Um bocado de anos. Então. 1961. É que eu moro aqui. Dessa época eu moro aqui. Mas não é aqui não. 1960 é que não morra. É que não morra. É. Né? E eu, como já falei para você, né? Outra coisa, trabalhei ali, ó. No cemitério São João Batista há 43 anos. É ali, ó. Ok. A janela. Tem que estar tirando foto. É. Você quer um outra foto? Sim